Como tratar sinusite em criança logo no início dos sintomas? Você quer saber? Quer saber o que deve e o que não deve ser feito? Vem comigo que eu vou te explicar tudo agora nesse vídeo. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrino-laringologista, e no vídeo de hoje vamos dar dicas de como iniciar o tratamento da sinusite logo no início dos sintomas. Então se você é só criança começar com qualquer sintoma de sinusite, você já começa com todas as dicas que eu vou dar para vocês. Mas primeiro, antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui e se inscreva no canal, nosso canal está crescendo muito graças a vocês, nos tornamos o maior canal de otorrino do mundo, isso mesmo, o maior canal de otorrino do planeta. Graças a vocês e esse canal é de vocês e para vocês. E tem muito conteúdo aqui recheado falando sobre rinite, sinusite, ronca, apneia, zumbido, perda auditiva e medicina em geral. Então, bora agora falar como melhorar essa sinusite. Sinusite em criança. O terror das mamães. Então toda mãe fica, doutor, não aguento mais meu filho com sinusite, vai para a escolinha, volta encatarrado, começa a tossir, começa a ficar congestionado, começa a coçar o nariz, fica mal vários dias, já passei com otorrino, já passei com pediatra, já passei com um clínico e é um antibiótico atrás do outro. Não aguento mais. Muitas mães já chegam no seu limite, falando, doutor, eu não aguento mais. O que eu faço com essa criança? Então vamos lá. Primeiro, mamãe, papai, avós, quem estiver me escutando aqui. Primeiro vocês precisam identificar o que é sinusite. Então vamos pegar aqui o nosso cara rachada, pegar ele pelo nariz aqui e mostrar o que é sinusite. Para mostrar o que é sinusite, primeiro vamos entender aonde fica os seios da face. Seio quer dizer cavidade. Então nós temos o seio maxilar, que é esse daqui, essa cavidade aqui, embaixo do olho. Temos o seio esfenoidal, que fica na base do crânio. Você pode ver que é uma cavidade, um salãozinho aqui oco. Seio frontal, que ele fica nessa região. Então, seio etimoidal, que fica entre os olhos. Está grudado aqui. Bom, vamos ver se sai aqui. Pronto. Entre os olhos. Essas cavidadezinhas, tá? Então esses aqui são os seios da face. Os seios da face são cavidades ocas, cheias de ar. Para que ela serve, doutor? Para que está esse buraco aí, oco? É para deixar nosso crânio mais leve, é para deixar nossa voz mais potente. Então ele participa na ressonância da voz. Então ele tem a sua função. Senão a nossa cabeça ia ser uma bola de boliche. Ia aparecer um peso de uma jaca. Então isso daqui facilita ficar mais leve a nossa face, tá? E aí, essas cavidades, elas produzem muco, tá? Que vão sendo produzidas e expelidas. Então aqui, por exemplo. Aqui é produzido muco e sai por esse buraquinho. Aqui é produzido muco e sai por esse buraquinho. Aqui, vamos ver se dá para ver. É produzido muco e sai por esse buraquinho. Mas percebe que esse buraco está em cima. Se produz muco, ele enche isso aqui tudo de muco, né? Isso não acontece. Porque nós temos microcílios que trabalham o tempo inteiro, sem parar. E vão levando esse muco para cá. Não deixa acumular nem inundar. E aí, ele vai transbordando, entra no nariz, desce por aqui. Nós deglutimos. Nós produzimos 700 ml de muco por dia. Quando a criança começa a ter coriza, quando a criança começa a espirrar, coçar o nariz, ter sintomas nasais, aí é o ponto chave, mamãe. Aí é o ponto chave, papai. Aí é o ponto chave. Qualquer um que esteja me assistindo. Por quê? Porque vai começar a inflamar a mucosa do nariz. E essa saída aqui, ela é muito pequena. E ela trava. Essa mucosa incha e trava. Então, é assim, vamos imaginar que é isso. A mucosa está revestindo aqui. Quando ela incha, ela fecha. Se ela fecha, acumula catarro. E aí, pode começar uma bagunça aí. Normalmente, nessa fase, não precisa de antibiótico. Então, normalmente, é feito o quê? Se sua criança já começou com coriza, espirro, qualquer coisa do tipo, nas primeiras 48 horas, existe um fitoterápico chamado pelargoniocidoides. Ele é uma raiz africana, que diminui a replicação viral. E aí, todo o quadro normalmente começa com um quadro viral. E aí, pode virar uma infecção bacteriana. Então, se você para essa replicação viral ou diminui ela muito, seu sistema imunológico tem tempo de poder atacar esse vírus e melhorar. E a maioria das crianças acabam evoluindo super bem, diminui muita chance de precisar tomar antibiótico. Para você que quer assistir, tem um vídeo falando sobre sinusite e tem um vídeo falando sobre fitoterápico que melhora a gripe, tá? Então, vocês podem assistir aqui um, aqui outro, que está muito legal esses vídeos. Está bem mais explicado. Então, você vai dar esse fitoterápico, normalmente, três vezes ao dia. Por dez dias, já vai diminuir muito a chance dele evoluir para tomar antibiótico. Outra coisa, quando essa secreção fica parada, se ela fica parada há vários dias, vai começar a ficar amarelado e esverdeado, tá? Então, antes que isso comece, já começa a caprichar na lavagem. Existem vários tipos de lavagem. Pode ser seringa, pode ser dispositivo spray, pode ser dispositivo jet, pode ser dispositivo de alto volume, que é aquelas garrafinhas que você aperta, entra de um lado e sai do outro. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu, particularmente, gosto muito de alto volume, porque você inunda todos os seios da face e lava para valer, tá? Então, se você vai lavar a cara, você vai pegar um sprayzinho e tacar na cara? Ou você vai pegar água e lavar? Você vai pegar água e lavar. Então, lavagem de alto volume, ela faz isso. Ela vai pegar e lavar o nariz para valer por dentro. E aí, começa a descontaminar os seios da face e melhora muito e diminui a chance de evoluir para sinusite, que é infecção e é catarro amarelado. Ah, doutor, mas meu filho eu fiz e continua com catarro amarelado. Continua fazendo a lavagem, tá? Porque isso tende a melhorar. Enquanto tiver catarro, enquanto tiver sintomas, continua fazendo a lavagem. Caso o seu filho não melhore, depois de alguns dias fazendo a lavagem, não que ele melhore assim, ele não vai parar com esses sintomas, mas ele começa a regredir. Se ele começar a evoluir, você precisa de um atendimento médico. Se ele começar a regredir, você vai tocando o barco e vai embora, porque essa lavagem está dando conta. E você diminui muito a chance do seu filho ter uma sinusite. E aí essa sinusite pode ser caudada por um... O início dela, a base dela pode ser por um problema alérgico, uma rinite, por exemplo. Então dá uma geral em casa, vê onde que tem algum ponto de mofo, humidade, ursinho, travesseiro antigo, tapete. Fora isso, se não for problema alérgico, pode ser um quadro gripal. Então o fitoterápico ajuda muito, que a gente conversou. E também nessa fase, vale a pena tirar o leite, porque o leite é muito pró-inflamatório, tá? E diminui o consumo de glúten, que é a farinha branca. O leite, ele tem a caseína, que é uma proteína do leite que quando cai no intestino, o intestino tem que absorver. Só que ele sofre muito com isso. Inflama e na hora que inflama, aumenta muito a produção de estamina. E a estamina vai gerar no corpo coceira na pele, vai gerar produção de muco, vai piorar um problema de rinite e tem mais chance de evoluir para sinusite. Ah, mas meu filho sempre toma leite. Eu aconselho a tirar. Você pode substituir por leite de arroz, leite de coco. Mas se você não tirou e não quer tirar, pelo menos quando ele tiver crise, arranca fora. Porque aí você está piorando, ele vai estar sensibilizado, ele vai estar inflamado e você está botando lenha na fogueira. Então tira o leite e diminui o consumo de glúten. Certo, pessoal? Então é isso. Tomem cuidado. Sinusite não é uma doença incurável. Então sinusite se veio, se instalou, faz a lavagem, parou de ter catarro amarelado, esverdeado e tudo mais, acabou o problema. E eu recomendo que vocês assistam um vídeo sobre esse fitoterápico que é bom para resfriados. Eu recomendo que vocês assistam um vídeo de lavagem nasal de alto fluxo. Eu mostrando como que faz. evitar só o nariz, evitar fazer com muita força e tem a técnica que é colocar a cabeça para frente e inclinar de lado, tá? E eu recomendo também assistir o vídeo sobre sinusite para vocês entenderem todo o contexto de sinusite. Aqui eu resumi bem, mas vocês têm três vídeos aí bacana para poder maratonar aí e entender tudo sobre o assunto e prevenir a sinusite do seu filho. Certo? Tenho dois recados para vocês, mas antes desses dois recados, se você chegou até aqui e não está inscrito, clique aqui, se inscreve no canal, está perdendo tempo. Somos o maior canal de otorrino do mundo. Vem participar, ser nosso amigo aqui. Já somos mais de um milhão de amigos aqui. Outra coisa, muitos pacientes me perguntam, doutor, aonde você atende? E aí tem muita pergunta que fica aqui, muito comentário. E já para tirar dúvida de várias pessoas, esse vídeo aqui não é para trazer paciente, mas muitos pacientes fazem questão e querem passar comigo. Eu atendo na Avenida Paulista e em Mogi das Cruzes. Se vocês tiverem interesse, dá um Google, que vocês conseguem o telefone e aí vocês conversam com as meninas e elas passam todas as informações que vocês precisarem. Outra coisa, agora temos aqui como vocês serem membros do canal, tá? Você sendo membro do canal, você pode aqui prestigiar o canal sendo membro. Ali você pode deixar seu comentário. Quem é membro, paga uma taxa e deixa os comentários. E ali a gente responde todos os comentários, tá? Mas fiquem tranquilos, se você não quiser ser membro, não tem problema nenhum, nossa amizade continua do mesmo jeito e minha dedicação continua do mesmo jeito, entregando para vocês tudo de graça, na faixa. Só que tem gente que faz questão da pergunta dela ser respondida. E quem está nos membros, nós vamos priorizar, mas vamos responder também perguntas que estão fora de quem não é membro, tá? Só que vem muita pergunta. Tem vídeo aí com mais de 10 mil perguntas. Então a gente não dá conta disso. Certo, pessoal? Então curtem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo com outras pessoas e vamos fazer esse vídeo chegar para mais pessoas, certo? Então fiquem com Deus, tenham prevenção, façam a prevenção aí da sinusite e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho